Depois da direita de novo. Ah! Conseguimos! Peggy16 E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzvi. Meu nome é Raven e estamos de volta aqui em Pillars of Eternity. E eu tenho feito um modelo de vídeo um pouquinho diferente nesse jogo. Acho que vocês já notaram aí. Mas do tipo, joga um tempo e grava e depois edita os vídeos e corta, coisa e tal. Eu acho que isso me dá um pouco mais de liberdade de jogar durante um tempo maior aí, coisa e tal. E gerar o tanto de conteúdo que vier pra mim e depois colocar pra vocês. E eu acho que isso vem aí pra melhor, pelo menos pra mim. E... Bom, eu pretendo continuar assim. Então, vamos ver aqui aonde esse episódio aqui vai nos levar. Vamos detonar com essas aranhas aqui. Ah, quem tá aqui é... Ah! A nossa Bárbara. Vamos atacar esse aqui, deixar o nosso leão ali de... Sozinho. E essa aqui vai soltar essa margem nessa que vai acertar essas duas aranhas. Opa! Tem uma aranha vindo por aqui. E eu preciso impedi-la antes que ela chegue em alguém que não deve. Como por exemplo, esse cara aqui. Mas ele tá imobilizado. Eu não consigo tirá-lo daqui. Agora... Esse aqui que tá marcada como... Vítima, é sim. Vamos tacar mais uma flecha... Opa! Pelo menos são todos os meus lutadores que estão aqui sofrendo. Ah! Vamos usar skills aqui, cara. Ah! É porque a gente tem dois usos. Eu tinha usado, sim. Faz essa aranha aqui parar de machucar o povo. Você der a volta... Ah! Já acabou tudo aqui, então. E aí... 1. 2. 2. 3. 3. Já faz um tempo que eu não jogo esse jogo aqui. Vamos ver o que nós encontramos. Você está indo por Survival e Athletics, né? Vamos melhorar seus conhecimentos em Athletics. Eu acho que é o seu primeiro level up. Vamos aumentar aqui a recuperação dela. Ela como lutadora recupera Endurance durante a luta. Vamos melhorar essa capacidade de recuperação aqui. Se ela será uma lutadora mais efetiva, nossa Bárbara. Vamos ver. Athletics ou Survival? Vamos em Athletics primeiro. Como o Bárbara tem uma habilidade que a permite atacar inimigos em volta do inimigo que ela está atacando. Esse aqui vai melhorar o nosso dano crítico, dando mais chances de ataques críticos. Ele aumenta a área da habilidade de Carnage, ou seja, ela acerta inimigos em volta do que ela está atacando em uma área maior. E também aumenta o crítico desse Carnage também. Uh, mais um espírito aqui para nós conversarmos. Olha pessoal, era só um espírito de um cara aqui falando que ele estava numa sala fechada com várias outras pessoas se amontoando e tudo mais. A sala estava escura, exceto por uma luz que vinha de fora e coisa e tal. E dava para ver uma celiota de dois homens. Um deles estava gritando e alguém atrás da pessoa que esse espírito foi começou a cantar e coisa e tal. Acho que ele meio que sentiu uma certa esperança. Eu acho que isso aqui é relativo àqueles sacerdotes e fiéis que foram trancados aqui. E aí, o templo que o cara lá atrás, que eu não me lembro o nome, pediu para a gente verificar. Para a gente achar os ossos e coisa e tal e para ele poder enterrá-los. E sempre entrar numa sala preparada. Ok, tudo bem então. E aí, vocês se adiantem. Você e a Luna. O 4. Luna, vem para cá mais um pouco. Isso. Você deita esse cara, você deita esse aqui. O Eder é um pouco mais preparado aqui para a defesa com essa habilidade. Você pode usar essa habilidade nesse cara aqui atrás. E você, acho que é o Shift para a gente dar várias ordens. Mas parece que não funciona em modo de batalha. Eu quero que ele ataque esse cara aqui. Minha arqueira vai enfraquecer esse cara. Vai enfraquecer não, né? Vai marcar como alvo. Eu estou distraído aqui, pessoal, dando os comandos. Você ataca esse cara aqui porque você tem que atacar alguém que está atacando alguém. Aproveita e já lança isso aqui no Eder que ele atinge os caras ali em volta dele. E esse cara aqui que está marcado? Isso mesmo. Você vem por trás. Você dá o seu urro. Você derruba esse cara aqui. Você parece que está na frente dela. Só ataque esse cara. O Eder derruba esse cara aqui. Você, quem está marcado como alvo. Você pode tentar deitar esse aqui. E você continua atacando mesmo que o Eder. Beleza! Acabou para você. Oh, mas esse cara aqui está resistindo, hein? Alguém mais tem mais... Tem alguma tática aqui? Acho que esse cara aqui era mais resistente do que os outros. Você não tem nada. Não tem nada. Seu chato! Não, não era meiaqueira, não. Ah, era o Aloth. Se eu ataca esse cara aqui. Ela já desmaiou também? Ah, não acredito que o meu grupo todo que já caiu no chão. Não, não, não. Esse cara era forte, hein. Ah, pessoal, esse espírito aqui só nos dá uma visão. Que ele estava correndo. Atrasado de novo. E a sandália dele estava desamarrada, escorregando pelos pés dele. E... Aí ele escuta um sino. E ele estava esperando que fosse a primeira badalada e não a última. O símbolo representativo da mão direita, sei lá o quê. Isso está relacionado a um puzzle que a gente vai ter que passar aqui. Agora, esses sinos aqui, ó. Nós precisamos tocar esses sinos na ordem correta para poder abrir uma passagem. Essa nota aqui, ele nos dá uma dica. Ah, que pelo jeito ele diz que nós temos que acertar o sino maior em segundo lugar. Mas qual tem que ser em primeiro? Segundo o que aquele cara estava falando, a tal mão direita seria o primeiro ou o último. Vamos apostar que seja o primeiro. Aí o meio, em segundo que é maior. E depois o da esquerda. Depois o da direita de novo. Conseguimos. Ah, é porque ele fala a mão direita, ele estava torcendo para ser o primeiro e não o último. Ou seja, o da direita é tocado em primeiro e em último lugar. E em segundo é tocado o grande, o sino maior. Aí nós só temos que adivinhar o terceiro. E esse episódio vai ficando por aqui, pessoal. Por favor, clique aí no dedinho, edicione os favoritos, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Isso tudo ajuda muito o canal. E muito obrigado por tudo que vocês têm feito aí pelo canal, inscrito e assistido e tudo mais, pessoal. Valeu mesmo. Obrigado. Até mais. Tchau. E fiquem com os últimos vídeos do canal. Em primeiro, no episódio 29 de Dead Raven 3, vamos enfrentar um Upcycle Saradona menos nojenta que os últimos e conhecer a filha do fazendeiro. Em segundo, no segundo episódio de Killing Floor 2, vamos experimentar um novo mapa, um novo perk e enfrentar um novo boss. Em terceiro, no nono episódio de Dragon Ball Xenoverse, vamos ter que trocar de corpo com um cara que parece uma vaca roxa e lutar com um monte de amigos dele. E por último, no primeiro episódio de State of Decay Lifeline, temos um pouco de gameplay e as péssimas primeiras impressões da remasterização do jogo. E, bom, eu pretendo continuar assim. Então, vamos ver aqui aonde esse episódio aqui vai nos levar. Vamos detonar com essas aranhas aqui. Ah, quem tá aqui é a nossa Bárbara. Vamos atacar eles. Do tipo, joga um tempo e grava e depois edita os vídeos e corta e coisa e tal. Eu acho que isso me dá um pouco mais de liberdade de jogar durante um tempo maior aí, coisa e tal. E gerar o tanto de conteúdo que vier para mim e depois colocar para vocês. E eu acho que isso vem aí para melhor, pelo menos para mim. E esse aqui, deixar o nosso leão ali de sozinho. E essa aqui vai soltar essa margem nessa que vai acertar essas duas aranhas. Opa, tem uma aranha vindo por aqui. Eu preciso impedi-la antes que ela chegue em alguém que não deve. Como por exemplo esse cara aqui. Mas ele tá imobilizado. Eu não consigo tirá-lo daqui. Agora. E esse aqui que tá marcada como vítima. É sim. Vamos tacar mais uma flecha nele. Um de flecha. Opa, pelo menos são todos os meus lutadores que estão aqui sofrendo. Ah, vamos usar espírito aqui cara. Ah, é porque a gente tem dois usos. Eu tinha usado sim. Depois da direita de novo. Ah, conseguimos! Peguei Sixteen. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Enzy. Meu nome é Raven. E estamos de volta aqui em Pillars of Eternity. E eu tenho feito um modelo de vídeo um pouquinho diferente nesse jogo. Acho que vocês já notaram aí. Mais...